Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à página do Nectar UERJ. Sou Daniela Menezes Neiva Barcerlos, jornalista e pesquisadora do Nectar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ. E o Nectar UERJ recebe hoje, 3 de agosto, os autores para o lançamento da obra Envelhecimentos e Comensalidades no Cinema. A professora Claudiane Monsores de Saca-Valcante, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da UERJ e pesquisadora do Nectar. A professora Maria Cláudia da Veiga Soares Carvalho, docente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e líder do LADIG, Laboratório Digital de Educação Alimentar e Humanidades do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Nectar. E o professor Francisco Romão Ferreira, docente dos Programas de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde e em Comunicação da UERJ e líder do Nectar. Os estudos sobre Envelhecimentos e Comensalidades da professora Claudiane foram orientados pela professora Maria Cláudia e o professor Francisco, com a coorientação das professoras Shirley Donizete Prado e Cristiane Marques Seixas. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Vamos começar então perguntando a Claudiane, como surgiu a ideia de escrever essa publicação? Boa tarde, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui divulgando o nosso livro, né? E esse livro, ele teve o seu desenvolvimento ao longo dos meus estudos na formação como pesquisadora. Eu já vinha de uma trajetória de mais de 10 anos trabalhando com a temática do envelhecimento, desde a graduação e aí nos cursos de mestrado e doutorado continuei os meus estudos nessa área, junto ao núcleo de estudos sobre cultura e alimentação, o Nectar, o UERJ, com a orientação primeiramente da professora Maria Cláudia e depois no doutorado do professor Francisco Romão, também juntamente com a coorientação da professora Shirley Donizete Prado e da professora Cristiane Marques Seixas, né? E aí nessa trajetória eu me aprofundei nos estudos para compreender a expressão da comida no universo de idosos. E aí a partir desses estudos a gente foi produzindo materiais com a temática do envelhecimento e aí a gente percebeu que essa temática ligando o envelhecimento e a comensalidade nas telas do cinema era inédita, né? Então a gente resolveu reunir, coletânea, um conjunto de textos que já estavam publicados em alguns lugares, com alguns textos inéditos e a gente decidiu reunir em uma única obra esse material produzido. E aqui está nosso livro. Lindo. Maria Cláudia, qual o propósito desse projeto de estudos sobre envelhecimentos e comensalidades? Como que se deu esse encontro? Então, esse é um estudo que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, ele está no campo da alimentação e nutrição, mas ele olha a alimentação de uma forma diferenciada, né? Porque a gente entende que é preciso conhecer mais coisas, temos muitas coisas que a gente precisa entender sobre o envelhecimento, né? É um momento do ser humano onde a gente tem um imaginário muito potente e essa potência na pesquisa, ela vai se caracterizar nas subjetividades. Então, quando a gente olha para os modos de comer, não somente para a comida, mas os modos de comer com quem se come e esse ambiente que a gente chama de comensalidade, a gente consegue entender uma perspectiva ética de como que a gente consegue estar bem ou estar melhor, né? E uma perspectiva estética também, porque a gente tem uma sensibilidade quando a gente olha esse imaginário e essas imagens editadas na tela do filme, né? Que são filmes maravilhosos, esses filmes que Claudiane trabalhou. Então, esse universo da comensalidade, ele fornece para a gente códigos, convenções, modos desses idosos estarem no ambiente, né? As metáforas, né? E os significados que vão dar sentido e que vão mobilizar os personagens dos filmes, mas que também nos mobilizam e nos fazem conhecer melhor as nossas possibilidades. Então, esse encontro de envelhecimento e comensalidade no ambiente do cinema, ele traz esse conhecimento sobre o que a gente pode fazer, os modos que a gente pode estar melhor na vida. E isso é tão importante, né, Dani, para a gente viver melhor, não é? Nossa, muito! Claudiane, o que a imersão nesses estudos conseguiu desvendar sobre o universo de envelhecimentos e velhices? Como que foi o mergulho nesse mundo de experiências e possibilidades? Então, a gente parte, né, no nosso estudo, de uma perspectiva de uma velhice como uma categoria que é social e culturalmente construída, que está num processo constante, dinâmico de modificação. Então, a gente vê que tem uma diversidade de velhices possíveis. Existem idosos que são ativos, né? Idosos que são dependentes, idosos que são de classes sociais diferentes, com situações financeiras diferentes, né? Alguns que vivem em situação de pobreza, alguns que vivem em situações de escassez de comida, uns que são aposentados, outros que ainda estão no mercado de trabalho, uns que moram sozinhos, outros que moram com a família, né? E os indivíduos, eles são, por mais que eles façam parte de um mesmo grupo, suas histórias de vida, elas nunca vão ser iguais. Então, existem múltiplos perfis de idosos, com trajetórias distintas, com gostos diferenciados, com costumes diferenciados, com costumes diferenciados, estilos. E essa forma dele, né? Esses gostos, esses costumes, eles vão ser diferenciados, inclusive, na sua forma de comer e de se relacionar com a comida. E a gente enxergar, né? Que há essa diversidade, que há histórias de vidas diferentes, e modos de comer diferentes, né? Possibilita a gente repensar a nossa prática e também ter um olhar crítico para as políticas de alimentação e nutrição, né? Que muitas das vezes considera, não considera essa diversidade, né? Não considera essas subjetividades, excluindo essas relações da história de vida com o comer dos idosos. Sim. E, Chico, ciência, arte, comunicação, filosofia estão conectadas às comensalidades nas telas de cinema. Como se deu a escolha pelos filmes que integram a obra Envelhecimentos e Comensalidades no Cinema? Gostaria que você falasse sobre os filmes Morangos Silvestres, Eu, Daniel Blake e Amor. Ok. Bem, boa tarde a todos. Nós, no Nectar, já temos uma linha de pesquisa que funciona já há algum tempo, trabalhando com cinema, usando o cinema como uma ferramenta didática, como modo de ampliar o olhar sobre a questão da alimentação. Que a alimentação, tradicionalmente, é vista só numa perspectiva mais biologicista, olhando para o corpo biológico, o consumo de alimentos apenas como ingestão de alimentos ou nutrientes. E nós olhamos para o consumo de códigos, de símbolos, de afetos, que a comida traz também. E o cinema é uma ferramenta muito boa para ver essas representações da vida. A arte imita a vida, a vida imita a arte. O cinema é uma ferramenta maravilhosa para você ver cenas que, tradicionalmente, nós não veríamos. de idosos no processo de envelhecimento severo, com dificuldade de comer, idosos com dificuldades financeiras. São questões... Nós somos professores e trabalhamos sempre na perspectiva de trazer elementos para os nossos alunos verem a comensalidade como um fenômeno mais amplo, mais complexo. Então, o cinema nos ajuda a trazer esses elementos da tela para a sala de aula. Então, no filme Amor, por exemplo, do Peter Haneck, ele é uma... Ele fala de um processo de envelhecimento que é comum, que será comum a todos nós, um envelhecimento severo, que chega uma hora que o idoso não consegue sequer se alimentar sozinho. Ele precisa de um cuidador, precisa de uma outra pessoa. E o filme fala justamente desse processo. O filme Eu, Daniel Blake, fala de um idoso que, a um determinado momento da vida, não consegue se aposentar, perde a renda, não tem mais como trabalhar e começa a passar por dificuldades financeiras para conseguir se alimentar também. É uma outra perspectiva, muito comum para nós, inclusive. O terceiro filme, O Morango Silvestres, fala de um idoso que, a um determinado momento da vida, ele começa a rever o passado e ter memórias. E os morangos são justamente os que trazem a memória afetiva, traz as emoções, afetos do passado para o presente. Então, são formas diferentes, são diretores diferentes, um inglês, um francês e um sueco, três diretores maravilhosos, por sinal. São três filmes muito bons. Recomendamos a quem quiser assistir. E os três falam desse momento do envelhecimento de uma forma que vai além desse olhar mais biológico, mais reducionista, mais limitador e mais restritivo para a velhice. A nossa perspectiva é sempre ver o fenômeno da alimentação como algo complexo, como algo que extrapola a dimensão meramente biológica das coisas. Então, a ideia é trazer a cultura, a sociedade, o afeto, a emoção, a memória, é trazer o sujeito para a cena. E aí, nisso, o cinema é maravilhoso. Então, foi essa... Daí vieram as escolhas. Uma rica contribuição. E, Claudiane, então, como que podemos adquirir a obra? Então, para adquirir a versão impressa, é através do site da Editora CRV, que é editoracrv.com.br, mas também existe a versão online, que está disponível gratuitamente, a versão completa. E, para acessar pelo celular ou tablet, você precisa baixar o aplicativo da Editora CRV, mas também é possível ler a versão digital nos computadores, só acessando o site da Editora. E aí, para mais detalhes, para mais informações, como acessar, como adquirir, no site do Nectar, nectar.rio.br, tem todas essas informações lá reunidas. Bom, então, parabéns pelo sucesso da obra, envelhecimentos e comensalidades no cinema, mais informações, acesse o site do Nectar UERJ, www.nectar.rio.br, e muito obrigada a todos os comentários, a todas, todos e todos que participaram aqui conosco. Até a próxima. Ok, um abraço.